Hoje vamos para o capítulo 25. Lá no capítulo 24 nós encontramos Deus confirmando, ratificando o seu pacto, a sua promessa para o povo de Israel. Desde o capítulo 23 ele menciona dizendo, olha, não façam nenhum acordo com as pessoas de Canaã, eu vou levar vocês para Canaã, nem com os deuses, nada, nada pertence a vocês do que está ali. Eu vou instituir novas situações e vocês vão ser abençoadíssimos e vão chamar a atenção de todo mundo ali naquela região. Mas cumpram a minha aliança. Uma das promessas de Deus, além de levá-los para Canaã, era estar presente com o povo. E Deus se manifestou através de Moisés, na saída do Egito, durante a caminhada até chegarem aqui no Monte Sinai. E ele se manifestou lá em cima da montanha. E 40 por 40 dias, 40 dias, ele orientou Moisés tudo o que ele deveria fazer para construir um tabernáculo móvel que simbolizaria a presença de Deus entre o seu povo. O tabernáculo ficaria no centro, o povo todo, disposto ali por tribos e tal, ficaria ao redor. Coisa maravilhosa. Uma organização incrível. E aqui a gente já começa, vamos ler o verso 9 do capítulo 25, que ele deveria fazer um tabernáculo segundo tudo o que te mostrei para modelo do tabernáculo. E para modelo de todos os móveis, assim mesmo o fareis. O verbo aqui é tabernacular. Tabernacular no meio deles, no meio do povo. Eu estarei entre o povo. As batalhas que o povo há de vencer serão vencidas por mim. Basta o povo confiar, obedecer, guardar a minha aliança. Realizar este pacto de não ter outros deuses. Deixar os deuses do Egito no deserto. E apenas olharem para mim como Senhor, que os ama e os escolheu como filhos. Aqui, no início deste capítulo, Deus proveu os materiais. De onde saíram os materiais para a construção desse templo maravilhoso? De onde? Dos egípcios. O povo teve mercê, ganhou graça diante dos egípcios e eles deram ouro, prata e uma porção de coisas preciosas. Agora, Deus diz assim, tragam oferta, deem voluntariamente, deem de coração os elementos, os materiais para a construção do templo. E ele fala que todo homem cujo coração mover para isso, dele receberei a oferta. Então, a oferta primeiro acontece no coração das pessoas. A gente não dá uma oferta para se aparecer, né? Eu dei mil reais de oferta hoje. Não. A oferta a gente dá de coração. Primeiro dá o coração. Aí simboliza este amor com alguma coisa. Uma oferta física, não é? Na oferta, geralmente, eu costumo dizer para a minha igreja que a oferta a gente dá quanto a gente acha que Deus vale. É oferta. Ele diz, todo aquele que colocar no seu coração, ela deve nascer no coração. Não em uma imposição, não porque os outros estão dando, mas ela deve nascer no coração. E aqui ele dá uma lista de coisas que deveriam trazer para a construção do templo. Deus já sabia como seria este templo. Esta é a oferta que recebereis. Então, coloca lá. Ouro, prata, bronze. E o povo deu tanto que chegaram a pedir para eles pararem de dar. Dizem pelos cálculos aí que mais ou menos o templo gastou uma tonelada de ouro. Três toneladas e meia ou alguma coisa assim de prata. E assim por diante. De estofo azul e púrpura, carmesim, de tecido, né? De linho fino, de pelos de cabra, pelos de carneiro, tinta vermelha, peles finas, madeira de acássia, azeite para a luz, especiarias para a unção, para o óleo da unção, para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Então, essas foram as coisas básicas que Deus pediu para que o povo trouxesse como oferta. E eles tinham isso. Tinham porque saíram do Egito com essas coisas. E aí ele disse, e me farão um santuário, porque eu vou habitar no meio deles. Aqui nós encontramos no verso 10, aqui vamos por tópicos, né? A arca, o propiciatório, a mesa e o candelabro. São esses os itens do capítulo 25. Eu quero mostrar aqui uma imagem para você e quero agradecer a Torre de Vigia, que tem imagens maravilhosas. E esta é uma delas e eu estou usando. Quero agradecer muito a eles. Aqui nós vemos o tabernáculo. Você está olhando aí o tabernáculo? Cheio de numerozinhos, né? Vamos lá ao número 1, se você está encontrando, que é justamente a arca. Nós vamos falar desta arca aqui, tá? Vamos falar do propiciatório, que é essa parte dos anjos em cima do número 1. Depois vamos falar sobre a mesa. Esta mesa aqui, número 10 dos pães. Está vendo a mesa? E em frente da mesa nós temos o candelabro, que está aqui, é o número 11. Vamos falar desses elementos agora. Você está vendo aqui, é um retangular, não é? Mais ou menos 5 por 5, essa parte de trás, que é o Santíssimo. Aqui na parte da frente deve ser um 5 por 10 e todo ele tinha 15, mais ou menos 15 metros. Você está vendo mais ou menos o tamanho do sacerdote, o tamanho desse tabernáculo, não é? Vamos passando item por item aqui. Voltando então, vamos entender um pouquinho a respeito da arca. E eu coloquei aqui como título, Deus deve ser colocado antes de tudo. Deve estar sempre em primeiro lugar. Então, ele fala dos bens que deveriam adquirir, né? Deus tinha um plano, que era segundo o modelo que ele mostraria. Tinha os materiais e agora ele deve ser colocado antes de qualquer coisa. A arca era símbolo de poder e de autoridade. De quem? De Deus. Esse seria o lugar mais importante do templo, visitado uma vez por ano. Uma vez por ano. Onde os pecados do ano todo seriam levados e o sangue seria jogado nesses anjos que aparecem aqui. Vamos ver já já aqui. E consumando assim este plano de Deus para mostrar como a salvação ou como seria a salvação ilustrada. Então, começa lá. Também farão uma arca de madeira de acássia, de dois côvados e meio. Então, isso aí dá mais ou menos uns 111 centímetros aí por 67, por 45, não é? A altura 67, 70 centímetros, alguma coisa assim. Esse seria o cumprimento. Madeira de acássia, depois de ouro puro a cobrirás. É bem interessante essa questão, né? Alguns enxergam aqui a madeira de acássia, que era uma madeira nobre, depois o ouro encobrindo tudo aquilo. Alguns veem aqui a natureza de Cristo. A madeira simbolizando a natureza humana de Cristo. E o ouro simbolizando a natureza divina de Cristo. Então, Cristo está aqui, exemplificado nesta arca, não é? Vai ter quatro argolas, era importante isso. Porque ele seria móvel, eles carregariam isso. Argolas, varais de madeira também cobertos de ouro. Dentro da arca estaria a lei, maná, uma porção do maná. E o bordão de arão que floresceu, que deu frutos. Então, alguns enxergam que o centro ou a lei estava no coração de Cristo, não é? Se ele é representado pela arca, ali está a lei e ela está no coração de Cristo. O maná é o pão da vida, Jesus é o pão da vida. Então, porás a arca do testemunho que eu te darei. É importantíssimo a gente entender isso, né? A parte mais importante é a parte mencionada primeiro. O propiciatório, que seriam aqueles anjos por cima, os querubins de ouro, um olhando para o outro. E estaria ali a presença de Deus, o Shekinah, a mesa. Essa mesa é importante. Mostramos ali que ele ficava com os dois, duas colunas de pães, né? Não diz exatamente o tamanho, mas diz a quantidade de farinha que deveria ser usada para fazê-los. Eles eram trocados a cada sábado, quando o sacerdote comia os pães. Eles eram trocados desta forma. E estes pães simbolizam Jesus, o pão da vida. Também deveria ser uma peça com argolas, porque ela seria movimentada. Ela caminharia com o grupo, alguns varais também, para usarem como parte deste carregamento. Os pratos, recipientes, taças, que deveriam ser feitos de ouro puro, para receber os pães. Por ali, mas essa ideia, o pão da vida, ali estava o pão da vida. A segurança de que Cristo estava neste projeto de salvação. Deus estava envolvido. Aí vem o candelabro, que fica bem de frente, já no santo, na primeira parte deste santuário. Deus ilumina nossa adoração e serviço, através deste candelabro, que tinha sete velas, sete lugares para serem acendidos. O óleo percorria este candelabro e ele estava constantemente aceso. Era a única fonte de iluminação para o sacerdote que ia fazer o seu trabalho, já que este tabernáculo, essa parte do tabernáculo, não tinha janelas. Então, ele precisava estar aceso o tempo todo. Quando o sacerdote entrava, pela manhã e pela tarde, para movimentar o incenso, e também para jogar o sangue dos sacrifícios feitos ali durante o dia. Então, o povo de Israel devia ser a luz do mundo, primeira parte. Segundo, Jesus é a luz do mundo. E terceiro, você e eu como igreja somos a luz do mundo. O óleo que passava por ali é o Espírito Santo, que a gente precisa para podermos ter brilho. O brilho não vem de nós mesmos. O castiçal, sozinho, por mais que ele seja de ouro e tudo mais, ele não produz luz. Ele precisa deste óleo. Ele precisa de um pavio. Mas o próprio candelabro não tem condições como você e eu de brilharmos por Jesus. Bom, essa era a ideia. No verso 40, diz assim, Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo. Que te foi mostrado no monte. Não faça nada diferente. Os detalhes. E aqui, esses detalhes aparecem. Eu vou pedir que novamente a gente veja essa ilustração para relembrarmos. Aí, no número 1, você vê a arca e o propiciatório em cima, já que são os anjos. A gente ficava no Santíssimo. Mais ou menos 5 por 5. Era essa a medida. E também a altura. Um cubo. Aí nós encontramos no santo, outro ambiente, os pães da proposição. O número 10 e o 11 e o candelabro. Que era a única fonte de iluminação ali para o sacerdote trabalhar. E voltando aqui, nós vamos ver outros itens também, muito interessantes desse santuário. Mas que isso esteja em nossa memória. Deus fez um santuário. Estabeleceu ali elementos que tinham algum significado, que apontavam para Jesus. O santuário é Jesus. Tudo ali falava sobre salvação. Sobre dependência de Deus. O sangue derramado e tudo mais. Nós vamos ver esses detalhes daqui para frente, especialmente em Levíticos. Mas que você fique bem atento para isso. Deus tem um plano para salvar você. Tem um plano. Basta aceitar esse plano. Aceitar a aliança com Ele. E seguir andando de mãos dadas. Porque Ele vai levar você para o reino. O reino eterno. Vamos orar. Pai querido, pedimos a Tua bênção nesse instante. Para entendermos um pouco esses elementos. Talvez um pouco confusos agora. Mas que eles vão se encaixando aos poucos. Para mostrar o Teu grande amor e o desejo de o Senhor estar conosco. Hoje a Bíblia diz que o nosso coração é o templo. Que o Senhor vive em nós. E nós queremos esta presença tão importante. Nossa vida queremos crer nisso. E Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.